Fala meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatos sobre os volumes pulmonares. A quantidade de ar comportada pelos nossos pulmões que descreve o limite do que pode ser inspirado ou expirado além dos volumes de reserva. Primeiro fato é que o volume corrente é a quantidade de ar que pode ser inspirado e expirado numa respiração em repouso. Segundo fato, o volume de reserva inspiratório é toda a quantidade de ar que você pode inalar além do volume corrente. Segundo fato, o volume de reserva expiratório é toda a quantidade de ar que você pode expelir após uma expiração em repouso. Quarto fato, o volume residual é toda a quantidade de ar que fica preso dentro dos nossos pulmões que não é utilizada para fazer trocas gasórias. E o quinto fato é que as capacidades pulmonares, como a capacidade inspiratória e a capacidade vital, são a soma de dois ou mais volumes pulmonares. Gostou do nosso vídeo? Deixe um comentário aí embaixo dizendo qual o próximo tema que você quer ver por aqui. Um grande abraço e até o próximo assunto! E aí E aí